Fala minha tropa do Nova Concursos, professor Giovanni Dias aqui na área juntamente com toda a equipe, falando por toda a equipe do melhor preparatório do Brasil, Nova Concursos. Pra quem não me conhece, eu sou cadete da Polícia Militar, tá certo? Do estado do Piauí, mas já andei aí por várias áreas militares, por vários outros concursos, tá certo? E atualmente estou aí justamente com a cabeça raspada, né? Por estar aí nesse período de formação de oficiais, tá bom? Então eu trago pra vocês, pra você que quer ser um militar, pra você que quer ser uma militar do estado do Rio de Janeiro, uma excelente notícia. Que notícia é essa, professor? É muito simples. Acaba de ser definida aí, pessoal, a banca para o concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A banca é a Banca IBADE, né? O Nova Concursos sabe muito bem o direcionamento pra essa banca, certo? Então, tua preparação vai ser focada no estilo da banca, de como a banca pode cobrar, pode sistematizar essa prova. Tá certo? Professor, quantas vagas são e qual a remuneração, né? Eu sei que o concurseiro, claro, né? Ele olha pra remuneração e também a quantidade de vagas. Serão ofertadas aí cerca de 2 mil vagas, tá? Com a remuneração próxima aos 4 mil reais. Tá certo? Então nós temos aí uma excelente oportunidade pra você que quer ingressar no serviço público. Professor, mas eu não sei como começar, o que fazer. Então fica até o final desse informativo, que lá no final eu vou trazer pra vocês todo o passo a passo do que você precisa fazer pra garantir a sua aprovação, tá bom? Só trazendo alguns aspectos importantes, pessoal, relacionado aqui a essa banca, tá? Só trazer alguns aspectos importantes. Nós temos aí a banca IBAD, tá certo? Nós temos aí o cargo de soldado, né? Da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, certo? E você também pode seguir carreira aí, soldado, cabo, sargento e etc. Tá certo? Nós teremos, pessoal, o nível de escolaridade como nível médio, tá? Então, uma grande barreira, às vezes, pra muitos concursos é o nível de escolaridade, né? Exigindo-se aí nível de escolaridade superior, tá certo? E até mesmo outros concursos com provas de título. Então, é um concurso que exige nível médio, tá? Então, um concurso aí pra você, voltado pra você que ainda não tem superior também. E digo mais, até quem tem superior faz, tá? Porque é uma oportunidade enorme pra garantir aí uma vaga no serviço público, ganhando aí cerca de 4 mil reais, tá? Que é a remuneração aí próxima aos 4 mil reais, tá certo? Nós temos aí, né, com a unificação aí de todos os adicionais. Nós temos, pessoal, a lotação, né? Lotação, evidentemente, aí no Estado do Rio de Janeiro, tá certo? E todos os benefícios de ser servidor público. Lembrando que a preparação aqui do Nova Concurso vai ser uma preparação focada especificamente na banca e bade, tá bom? Então, a gente pega uma sistemática de direcionamento de banca. E isso faz toda a diferença na tua preparação. Por que faz diferença, professor? Por que, pessoal? Esquece essa questão de estudar de forma genérica. Não! Você tem que estudar de maneira específica pra tua prova, tá bom? É claro que existem temas genéricos que a gente tem que debater durante a sala de aula, tá? Temas que vão servir pra todos os concursos. Mas o Nova Concurso traz pra vocês a especificidade, tá? E a qualidade, tanto no material em PDF, tá? Todo direcionado pra vocês, os slides que o professor usa em sala, bem como a videoaula descritiva, tópico a tópico que o professor traz, tá bom? E toda a preparação de qualidade que você já conhece, beleza? Então, vamos lá. Professor, o que é que o senhor vai trazer aí de novidade pra quem está assistindo esse informativo? É simples. Você vai encontrar aqui embaixo, pessoal, um link. Onde você clica nesse link, vai ser direcionado pra uma página, tá? Vai preencher alguns dados. E após o preenchimento desses dados, você vai colocar também seu e-mail, você vai ganhar um e-book gratuito. Professor, o que é que tem nesse e-book? Passo a passo, um guia da aprovação, tá? O que é que você precisa fazer? Quais são os métodos gerais que você precisa aplicar pra chegar a tão sonhada aprovação, tá? Então, clica, vai estar aqui por baixo, ó. Clica, você vai encontrar um e-book gratuito, tá? Um guia definitivo da aprovação, tá bom? Vai estar o link por aqui. E eu espero você também aqui fazendo parte dessa nossa turma de futuros aprovados no concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro, certo? Eu falo com toda propriedade acerca do tema, tá? Sobre quem já passou, né? Por soldado da Polícia Militar, soldado do Bombeiro Militar e agora cadete da Polícia Militar, que a carreira militar compensa, que a carreira militar vale muito a pena, tá? Não só pela questão da remuneração, da quantidade de vagas oferecidas para o concurso, como também, pessoal, pela questão da escala de serviço, né? É uma escala de serviço que dá pra você manter uma excelente qualidade de vida, tá certo? Você pode realizar também outras atividades cumulativas constitucionalmente, tá? A partir da Emenda Constitucional 101. Ou seja, carreira, a carreira militar vale muito a pena, sobretudo, Polícia Militar do Rio de Janeiro, beleza? Então, clica no link, se inscreva, bota aí teu e-mail e teus dados pra receber o e-book gratuito, o guia definitivo da sua aprovação. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Valeu! Tchau. 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 Obrigado.